Eu fui chupar e tal, deu uma lambidinha assim, fui dar uma chupada um pouquinho mais forte E falou, ah, devagar Mulher vem aqui pro baile que a sequência é o toma, toma Vem mulher fuder com os cria que a sequência é o toma, toma Novinha pra tu fuder, tem que bocar a criança Vai porra, vai piranha, vai piranha, senta na vara Vai porra, vai piranha, vai piranha, senta na vara Vem mulher não finge pro ponte, nós sabe tu é cavalona E aí tu quer pau, e aí tu quer pau, toma Vai e toma, vai e toma, toma Vai sentando piranha, sentando com a piriquita Vai sentando piranha, sentando com a piriquita Soca nessa filha da puta, empurra, empurra e soca Soca nessa filha da puta, empurra e empurra Empurra, empurra, empurra e empurra e soca Soca nessa filha da puta, empurra e empurra e soca Acaba com essa puta, da surra de piroca Acaba com essa puta, enfia a piroca Tá preparado então, venga, serenga, se você tá pronta pro carro Tá preparado então, venga, serenga, se você tá pronta pro carro Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebondou Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebondou Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebondou Jéssica, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebondou DJ Lourinho PH Mulher vem aqui pro baile que a sequência é o toma, toma Vem mulher fuder com os cria que a sequência é o toma, toma Novinha pra tu fuder, tem que bocar a criança Vai porra, vai piranha, vai piranha, senta na vara Vai porra, vai piranha, vai piranha, senta na vara Vem mulher não finge pro ponte, nós sabe que tu é cavalona Vai e toma, vai e toma, vai e toma, vai e toma, toma Vai sentando piranha, sentando com a piriquita Vai sentando piranha, sentando com a piriquita Soca nessa filha da puta, empurra, empurra e soca Soca nessa filha da puta, empurra, 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 soca Soca nessa filha da puta, empurra, empurra, soca Acaba com essa puta, da surra de piroca Acaba com essa puta, enfia a piroca Tá preparado então, venga, serega, se você tá pronta pro carro Tá preparado então, venga, serega, se você tá pronta pro carro Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebondou Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebondou Jéssica já acabou, folha, piroga, galá e pulou Jéssica, Jéssica já acabou, folha, piroga, galá e pulou